ZEEAAAAA ZEEAAAAA VEM COM ME, COM ME, COM ME, COM ME, COM ME, COM ME, COM ME ZEAAAAAAA ZEAAAAA, ZEAAAAA ZEAAAAAAA, TÁ LAVANDO ROUBA, COM PASA E AÍ, SUPERABIAN VIAJEI NELA JÁ TÁ DUIDA DE BALA ENTÃO VAI SIN PRA E EU SÓ ATRÁS DELA E A DANADA TÁ RADA ZEIRA PISO QUICANDO E NÃO PARA SANGU E NÃO PARA SARA SARRANDO E NÃO PARA FAI SANGU A BIA Lá vai na sala da colega. Fica, fica, fica. É só o quartinho, puto, se não gostou. Abra o quartinho de tudo mais, Carol. É, mais ou menos, mais ou menos. A gente vê ele assim. Ai, 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 ai. Bota, bota, bota. Ai, 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 ai. Fica, fica, fica.